Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, eu estou aqui nas ruas do meu bairro Tem uma quininha muito style, já é domingo, fim de tarde Resolvi tirar um rolê sozinho E aí é isso que vocês vão acompanhar Vou tirar um rolê na quininha ali É ruim andar sozinho porque tem a rua Às vezes tem que alguém avisar, pode vir ou não pode vir Aí eu vou tentar andar mais devagar na quininha E é isso, saí de casa esse domingo de tarde, fim de tarde Estou com patins de street, cara Estou sofrendo na rua com meu patins de street Estou acostumado com meu filo NRK Estou sofrendo Mas segue no vídeo aí Vai ter muito mais vlog no canal E quem sabe a gente não vá patinando até a ponte Para vocês que não são de Florianópolis Conhecer a ponte aqui Que é turística demais, né? É o símbolo de Floripa Então, segue no vídeo Chão ruim pra caceta Foda, o cara tá acostumado com patins de urbano Vamos chegar na quininha pertinho de casa Vamos lá Ó, nunca tinha visto esse pico aqui Dá pra criar alguma coisa Só Esse negócio de cego aqui Que atrapalha esse chão Sei que é importantíssimo pra eles Aí mandar a manobra aqui Pular pra cá Ó Esquemão Mas vamos deixar pra outro dia Conhecendo mais picos aqui Pelo bairro Tô chegando já na quininha Pertinho da quininha Aí vou tirar um rolê Segue no vídeo Olha onde a gente chegou, galera Aqui na perfeita Perfeita, perfeita, perfeita Olha, eu Eu E minha vela Ah E minha querida vela Passando a velinha E olha só Tem aqui também, ó Você pode vir dessa quina E tem esse banco de madeira perfeito E aí, como eu falei, ó A saída da quina aqui tem a rua, né O farol fecha ali Só que vem carro dali também E aí é isso Sozinho, curtindo um rolê De patins, dominguinho Style E como eu falei pra vocês O banquinho de madeira aqui também, ó Esse banquinho Olha isso, cara Madeirinha no esquema E é isso, galera Vou colocar a câmera no chão Tô sem tripé E vou Tentar dar umas manobrinhas aí na quininha Tentar dar umas manobrinhas aí na quininha Pra vocês verem E depois, quem sabe Vão patinando Até a ponte Que tá logo ali Pra vocês verem E eu terminar esse fim de tarde Olhando o pôr do sol ali da ponte Que é muito lindo Demorou? Ó, olha quem vai ser o tripé A vela, cara Ó, vamos pôr aqui a câmera No chão mesmo Vamos tentar focar ela Opa Tentar focar É aqui A gente vai Meter a vela aqui na frente Aê Ô, ô A vela Fica Aí Olha aí Qualidade Aí O que eu falei Que eu saio lá na rua Tem que tomar muito cuidado E o medo dos carros Tinha que ter alguém pra olhar ali Então vou mandar mais na manha Ó Eu dei Eu dei algumas manobrinhas Aí Eu tenho um problema na lombar Então, ó Você que sente muita dor na lombar Vou te dar uma dica monstra Que que é Esse alongamento, ó Estica uma perna E a outra puxa aqui Então, ó Já alonguei em casa Mas aí eu aqueço Dou umas quatro manobrinhas E faço esse alongamento da lombar Pra relaxar Queixo no joelho E aquela puxa o pé pra cá Do outro lado Duas vezes 20 segundos Do outro lado Agora eu vou ficar com Com as costas relaxadas Não vou sentir dor depois Suave Então Vamos seguir Nesse manobrinha E o medo dos carros E o medo E o medo E o medo E o medo Devemos Ai, só é tinhkina é ou vai ou racha, só é tinhkina ou vai ou racha aaaaaaah merda andar sozinho é embaçado porque você não espera a tua vez, você pode ir o tempo inteiro eu tava acertando tudo de primeira ai errei um sweat ai na sequencia errei um fish e já deu aquela ai meu deus, to morrendo e é isso eu to andando aqui pelas vozes do meu bairro e andando sozinho é embaçado aqui né, é irada como falei pra vocês, vocês estão vendo ai o problema são os carros mas eu vou seguir aqui dar mais um rolezinho outra coisa que eu não falei pra vocês é que quando você sai da quina tem isso aqui cara por isso que vocês vêem no vídeo pulando dando uns pulantinhos mas a quina é perfeita da cara perfeita e ai tem aqui ó o banquinho de madeira vamos ver se sai alguma coisa nesse banquinho de madeira caneleira caneleira que o vídeo não acabou a gente vai patinando até a ponte é nóis e é isso mandei umas manobrinhas na quina ali sozinho tava morrendo de medo da saída por causa dos carros e agora vou finalizar esse vídeo indo até a ponte arcilio luz aqui em Florianópolis e não deixe de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na golroller.com.br ou chamar a gente no whatsapp e eu aguardo vocês até o próximo vídeo sexta-feira dica de manobra e aí